Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Minha Especial e venho hoje com mais um vídeo dos preparativos da Festa da Vi Vi faz 11, tema Jasmine hoje estamos no começo de agosto falta praticamente um mês pra festa exatamente 39 dias hoje então tem muita coisinha pra terminar muita coisa pra mostrar pra vocês também hoje eu vim mostrar pra vocês o convite da Festa da Vi que foi o mesmo que nós recebemos do Ateliê Recreto de hoje em dia se você quiser conferir como ficou, continua assistindo aí Música como eu falei, a gente vai mostrar pra vocês os convites da Festa da Vi já recebi tem um tempinho esses convites maravilhosos mas eu não quis mostrar antes, porque eu queria entregar pra algumas pessoas até porque tem pessoas que acompanham aqui o canal e são convidados da festa, então eles veriam o convite de receber ia perder um pouco da graça como eu falei lá na intro, a gente recebeu esses convites de mimo da Gisele, do Ateliê Recreto e da Gigi a G1 a fofa ela entrou em contato comigo, falando que queria mandar um minuto pra festa da Vi e a gente conversando, entramos num acordo de ela fazer os convites aí eu mostrei pra ela alguns modelos que eu tinha gostado na internet e aí ela criou um modelo de convite pra festa da Vi e ficou a coisa mais linda desse mundo tô apaixonada nele, com certeza vou guardar um prêmio lá na minha estante que ele tá muito, muito, muito lindo mesmo tá? e... ela enviou pra gente ver a correia, a Gila do Rio tá? mas eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição ela tem canal aqui no Youtube, onde ela mostra as encomendas que ela faz os preparativos das festinhas que ela prepara pros filhos, sobrinhos e tal eu vou deixar também o Instagram dela pra vocês acompanharem o trabalho dela ela tá postando os histórios que ela tá fazendo, as encomendas pra vocês acompanharem o trabalho dela e também a página dela, eu deixo todos os contatos dela aqui na descrição pra quem quiser fazer um orçamento super recomendo a Gi não é porque ela me deu os convites não mas é porque vocês vão ver como é bem feito como é impecável o negócio aqui eu fui pra São Paulo, né? dando as férias agora eu fui pra Francisco Morato alguém aqui é de Francisco Morato? fui pra terra de vocês as férias fiquei uma semana na casa do meu pai, Francisco Morato depois fui pra casa da Dani em Osasco porque mais uma semana lá fazia minhas duas semanas de férias por aí eu aproveitei e levei os convites do pessoal lá de cima da Dani, do meu pai, dos meus irmãos da minha sobrinha pra entregar então já entreguei o deles falta entregar do pessoal que mora aqui em Praia Grande que mora mais perto que aí eu vou entregando mais perto da festa mas como já entreguei pra eles eu posso mostrar pra vocês o convite tá bom? então vamos parar de blá 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 e mostrar logo esse convite então este é o convite que a Gi fez pra você da vida olha que coisa mais maravilhosa escuta, escuta, escuta então ela fez uma caixinha ele é um convite de caixinhas aqui tem a etiqueta da filia dela no recanto da Gi acho que não vai focar pra vocês verem mas como eu falei eu vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo tá? então ela fez a caixinha por fora a tampa da caixinha desse papel lilás roxinho aí ela fez no lamicote a silhueta do Palácio de Ágrava as estrelinhas da lua colocou esse laço chanel maravilhoso com esse chatão que fala se não é um chatão perfeito pro tema é perfeito perfeito demais aí atrás a fitinha é fechadinha e tem aqui a etiquetinha pequenininha dos dados do ateliê dela aí a caixinha em si ela fez no Tiffany tá vendo? então a parte da tampa é no roxinho a caixinha é no Tiffany aí a pessoa vai tirar o lacinho e vai abrir o convite quando ela abre ela tem essa visão calma olha que coisa mais linda então aqui ela fez a moldurinha impressa pra colocar na parte do Tiffany com essa estampinha que é a mesma estampinha lá do fundo do convite aí ela fez a arte também impressa do convite deixa eu ler pra vocês a princesa Vitória convida todo o reino para a sua festa das mil e uma noites dia 14 do nove às quinze horas na minha casa então ela colocou essa imagem da jasminha aqui essa flame com os dados da festa aí tem essas florzinhas tem umas florzinhas aqui aí em cada florzinha ela colou um estraz não sei se vocês conseguem ver tá vendo? cada florzinha cada detalhezinha ela colou um estraz aqui ela colou essas pérolas aí ela colocou uma cetato aí encheu de pérolas aqui dentro nesse balão que eu vou lá e pra cá tem as pérolas dançando dentro do convite coisa mais linda desse mundo todo mundo que recebeu esse convite ficou babando que não tem como não babar ele é muito lindo olha a coisa mais linda gente aí a pessoa fecha coloca o lacinho de novo e este é o convite da festa da Vi fala se não é a perfeição da Vi como eu falei falta eu entregar ainda para as pessoas que moram aqui perto mas eu vou entregar mais próximo da festa eu já criei o evento no Face informando sobre a festa o dato, horário, local então eles já estão cientes mas eu vou entregar os convites em mãos também é a coisa mais perfeita desse mundo fala gente se não é a coisa mais perfeita desse mundo Gi minha linda muito, 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 muito obrigada mesmo pelo teu carinho com a gente eu não tenho palavras só agradecer porque é uma lindeza demais isso aqui não tem palavras é muita perfeição todo mundo todo mundo que recebeu não teve uma pessoa que recebeu esse convite não foram nossa porque não tem como não há mal convite isso é muita perfeição então meu amor muito obrigada pelo teu carinho pelo teu trabalho perfeito porque como vocês puderam ver aí no vídeo o trabalho da Gi é perfeito perfeito, perfeito então façam suas encomendas com ela vocês não vão se arrepender tá bom os contatos dela repito novamente vai estar aqui na descrição do vídeo se não vocês entrarem lá que vai ter todos os contatos da Gi pra vocês tá bom então o vídeo de hoje foi esse pessoal mostrou o convitinho da Vitória pra vocês eu vou deixar vocês aí com um videozinho com uns detalhes com um vídeo mais próximo pra vocês verem com mais detalhes e agora todo mundo aqui no próximo vídeo beijo tchau tchau tchau